Não cair no esquecimento. Esta foi a frase mais ouvida durante essa madrugada, que foi de homenagens às vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Amigos e familiares convivem com a dor da saudade e buscam forças para lutar por justiça. Sob o olhar das vítimas, amigos e familiares se uniram mais uma vez na tenda permanente que fica na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade, para dar início a uma madrugada marcada por homenagens. Depois de uma oração, o grupo seguiu em uma caminhada silenciosa até a frente da Boate Kiss. Em frente ao local da tragédia, teve orações e música para homenagear as vítimas. Assim, o sentimento que não cicatriza, aos poucos, é amenizado. Os abraços são incansáveis. Uma união que se compartilhada ajuda ainda mais a seguir lutando. O dia que eu enterrei a minha filha, que eu enterrei a Leandra, eu fiz um compromisso com ela. Eu fiz uma promessa para ela que eu iria, enquanto tivesse força, eu iria buscar aonde fosse justiça. Isso não tem como cair no esquecimento, é como eu estou falando. Não tem como banalizar a vida. A gente tem que valorizar a vida. E para valorizar a vida, você tem que estar sempre relembrando dela. Então, é importante a gente estar aqui. As últimas homenagens foram feitas por volta das duas e meia da madrugada, no momento em que o fogo teria começado, há quatro anos. Foram 242 sonhos deixados para trás. Além do trauma para 636 sobreviventes, que hoje ainda tentam recomeçar. A maior tragédia do Rio Grande do Sul mudou a história de muita gente. Tchau. 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 Tchau.